Olá galera, tudo bem? Aqui Mazinho Maia, de Limoeiro do Norte Estou aqui com o Júnior Da Quick Sovetes Quero mandar um abraço aí para o povo maravilhoso Da cidade de Apuiares No Ceará Essa terrinha que eu estive aí Essa terra maravilhosa A cidade de Apuiares Tá certo? Um abraço aí Do blogueiro Mazinho Maia Segue aí a nossa página no Instagram No Facebook, se inscreve No canal do Youtube Os Doirina Neto Porque esse vídeo do Júnior de Apuiares Vai estar lá, tá certo? Então um abraço aí Galera da cidade de Apuiares No Ceará, do Mazinho Maia De Limoeiro do Norte No Ceará